E aí pessoal, aqui é o Tarturana, e hoje estou com mais um vídeo de gameplay aleatório. E olha como vocês podem ver, eu estou trazendo o Super Smash Bros. de Nintendo 64. Essa é a segunda vez que eu estou tentando gravar, não sei se dessa vez vai dar certo. Mas a primeira vez o som ficou bugado, então eu resolvi gravar de novo. Vou colocar tempo infinito aqui, que não sei quanto eu vou levar. Tem o Samus, o Link, o Deca, o Mario, o Yoshi, o Kirby, o Fox e o Pikachu. Tem mais desses aqui que tem para liberar, que eu não sei quem são. Eu vou estar deixando o Ale aqui, tem o Very Ale, o Ale, o Mal, o Hard e o Very Hard. Vou estar deixando o Ale, porque eu sou um ruimzão nesse jogo. Eu estava pensando em escolher entre o Link, o Deca, o Samus, o Pikachu e o Kirby. Eu joguei com todos antes de começar a gravar, e disse que eu fui melhor com o Pikachu. Então, eu gostei. Primeira batalha contra o Link. Beleza, fácil. Espero. Só um Teco. Não, não, não. Sai, sai. Eu não sei se eu vou estar treinando essa primeira fase aqui. Eu não sei se eu vou estar treinando aqui, por causa que... Eu sou ruim, como eu já disse. Segura, segura, porque... Droga. O que mesmo se explica. Boa, desgraça. Errei o Tấm. E aí ele caiu no Tornado da própria fase Tá bom vamos lá sobe aqui que eu vou que derrotar agora desgraça Deixa eu deixar o cara subir Tá bom sobe Boa Toma Beleza agora é contra os Yoshi Os Yoshi são razoavelmente clássicos Por causa que é só ir lá e apertar Não sei que botão isso tem É só apertar o botão de lançar e É um botão de lançar em cada Yoshi Ou se tu quiser pode dar um Choque Trovão Choque Trovão não Esse dele é um Thunder Choque Trovão é isso aqui O que que é isso? Uma pistola Acho que é do Fox Nossa eu atirei no ovo E aí E aí E aí E aí E aí Tá, foi fácil. Eu não sei nem quantos FPS esse bagulho tá gravando. Acho que tá gravando 50. Tá bugado os FPS ali. Ah, o Rockbox agora é foda, tá? Eles têm laser PL e o Shock Trovão, cara. Que PL é esse? Eu não sei se ele é bem, mas ele tem um que ele... Mas Pokéball... Sai. Morre, Gligrax. Gligrax, Gligrax. Gligrax, Gligrax. Vem o Golguinho. Golguinho o mais inútil das Pokéballs. Vamo lá, vamo lá. É só lançar agora. Morre, morre, morre. Olha, o bagulho gerou. Vai. Pikachu! 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 Vem cá. Boa. Toma. Nossa, vou sobreviver esse cara. Eu ia te detonar com um Thunder. Ah, o FPS caiu. Maravilha. Tá, o negócio é o seguinte. Pikachu! Por que eu não vou estar jogando isso aqui? Então, tchau. Pikachu! Pikachu! Primeiro jogo! Agora... Meu Ali! Ah, o Yoshi vai ter a vingança dele hoje. O FPS tá caindo. Beleza, voltou. Não, Yoshi. Não, Yoshi. Não é assim que tu é ter a vingança, Yoshi. Não, Yoshi. O Yoshi. Que, zuca. Não, Yoshi. Não, Yoshi. mano, Não, 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 não. Eu acho que não quer servir a deles. O que é que eu bati ali? Toma na boca filho da puta! Chau Lui Ah não, 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 não Vem cá Mario, vem cá que eu vou te lançar Onde é que é essa varinha, acho que é do Kirby Morre desgraça, eu só não preciso do Yoshi pra derrotar vocês E a gata tá aqui do meu lado, aqui, dormindo Jackpoint Pikachu versus Pikachu Um Porygon apareceu dali, do nada só pra me ferrar Ah, como é que aquele Pikachu deu aquele golpe? Ah, sim Ok, fodeu mesmo aqui, foi um Porygon Vamos ver com esse aí dali Vamos cara Não, 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 não Cara, agora eu vou ter minha vingança, cara Eu sei que a vingança nunca é plena, porque mata alguém aí, velho Não sei Vem cá, vem cá, vem cá Não, cara, vou tomar uma retada lá Boca, filho da puta Desculpa Tchau, pra quê? Olha ali Olha ali Pikachu forte do Alvincon, contra o Donkey Kong Tá, os carinhos bugaram, tá, vou tá Dependendo do nível que escolhe, eu acho que o DK aumenta de tamanho aqui Vamos lá, arrebenta aí, o DK, o DK tanca e eu e o Fox somos Ranger dali Esse bagulho das plataformas é chato, mas eu vou fazer Que eu considero fácil Ainda mais que é só sair pisando em cima das plataformas. É, não tem tempo também. É só fazer umas lanças aqui e lançar. Então é, beleza. Passa. O Santos, pra quem não sabe, é uma mulher, tá? Acho que depois dessa luta aqui vai ter a mais difícil do joker. Pelo menos eu considero assim. E eu vou tá só com uma bola. Olha os caras, mano. Que que deu a ver? Eu, eu, sai da pokebola. Droga, droga, droga. Tem que dar continuo. Que bosta. Pergui. Olha o cachorro todo errado ali. Estágio 7. Ah, eu não vi ali se essa daqui é o estágio. Esse Kirby Mara, ele vai ter um outro problema. Eu errei. Os Kirby tão se matando, velho. Eu não matei o Kirby. Bravo. Boa. Esse Kirby derreteiro forte? Droga aí. Tá fofinha o bagulho? Passa aí. Ok, recém. Sai daqui o cara, sai do teu lado. O cara é o Pikachu e agora o ultimo Kirby. Eu quero uma batalha séria contra ele. Agora eu virei o mestre Pokémon. Nem deu pra ver que Pokémon foi. O cara nem testei pra ver se minha voz tá saindo na sua bagaça aqui. Espero que esteja. Não, 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 não é ainda. Mas essa batalha contra o Samus também é ferrida, cara. 3, 2, 1, GO! Se ele virar, vou ter que dar outro ponto. Não ir aqui pra derrotar o Samus. Vem aqui pra cima mesmo. Vamos ficar suelo mesmo. Não sei se vai funcionar. tá já rematendo até acessar E aí oi 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 vai sobreviver Ah, agora não vai. Caralho, sobe aqui. Vem. Tá, o que é que eu vou te lançar? Você troca bacana comigo aqui. Ah, não, cara. Caralho. Acabou. Bora, velho. Agora que é fogia do negócio. Eu acho que esse vídeo vai ficar chiado, por causa que meu microfone tá ruim. Olha só, o cara não toma dano. Porque ele der dano ele até tomou, mas ele não sente. Tem prolo amanhã. Nos dois primeiros períodos. Eu tô aqui gravando vídeo. Olha ali, a gente tem 240% e não cai. É agora. Grande, Pikachu. Grande, grande. Corrida para o final. Corrida para o final. Negócio aqui, que ele tem um minuto. Pra sair correndo, porque tu é uns loucos aqui. Ah, é? E agora? Hein? Toma, mano. Então, ele quase perdeu ali. Fight Polygon Team. Que porra é essa? Tá. Tem um monte negro então? É só fazer o lance aqui arremessar. Tem mais, tem mais. Tem mais. Que porra é essa? Que porra é essa? Eu vou dar um perco aqui. Cara, eu tenho duas provas. Não, o cara pegou o Poké Ball. Pegou o Ork. Que 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 que? Eu espero que essa daqui se encontre uma batalha. Porque é quase meia noite. Eu tenho que dormir. Eu tenho que acordar 6h20. Eu já falei isso em outros vales. Se eu não falei em todos. Porque eu estudo 6h20. Porque eu acordo 6h20 até pra aula. Quem acorda 6h20 até pra aula? Só eu. Tem mais essa luta aqui. Master Hand. Bebouso, not latte paste. Metei jeune. Ai ai. Você tem que parar? Foi em que pega. Você tem que fazer uma big的東西. Que pena pagar! Esp assever uma porrada. Aperna pela porta é o meu mite. Só sai de um titã... Ai 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 Droga Que que é isso? Não vem, não vem, não Ah, tem uma pay-per-fешa Eu vou zwei Não, eu perdi, eu perdi. Eu perdi. Eu perdi. Posta. Vamos lá. Vamos lá. Eu cachorro de pé. Esse é o problema, cara. Ele fica tonto. Ai, tomei na boca. Ah, droga. Não, 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 não. Ah, droga, droga, droga. Ah, droga, droga, droga. Vamos lá, mais um, mais um. Mais um, só mais um. Ah, droga. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Toma! Chora! Desculpa! Que que deu? Game Clear! Easy Clear! Shipshock! Tá, o Pikachu era um boneco. E era só isso, o cara tava brincando de bonequinho. Como é que acelera isso aqui? Ah, tá Stark. Os créditos dos caras que fizeram o jogo, tá ligado? Parabéns! Olha só, vou treinar um vídeo aqui. Cadê? Aqui. Falou! Tchau! 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 Tchau!